Agora a gente vai falar de uma campanha da Câmara de Vereadores de Araçatuba. Eles estão recolhendo embalagens vazias de comprimidos. Essas cartelas são entregues a uma empresa de reciclagem que troca o material, sabe pelo quê? Olha só, por cadeira de rodas. Ó, é verdade, já tem bastante gente comentando sobre essa ação bacana, mas surgiram algumas dúvidas de como ajudar. Então, Flávio Zani está ao vivo com a Presidente da Câmara para explicar direitinho para a gente isso, tá bom? Flávio Zani, bom dia Flavinho. Olá Hernandes, muito bom dia para você. Como é bom a gente entrar na casa dos nossos telespectadores, do senhor, da senhora que está me acompanhando, para levar uma informação tão boa e tão fácil de se ajudar. Porque se surgiram dúvidas sobre como colaborar com essa campanha, fique atento porque nós vamos sanar todas. Nós estamos aqui ao lado da Presidente da Câmara de Araçatuba, Tiesa. Tiesa, vamos orientar as pessoas em casa como funciona essa campanha. A gente tem até a urna aqui, onde as pessoas podem depositar os medicamentos, mas em linhas gerais, como funciona? Então, na verdade, a gente tem todo esse medicamento, ou melhor, a embalagem dos remédios. Em casa, a gente acaba jogando no lixo. E nós tomamos conhecimento que a Pastoral da Saúde, na Santa Casa, arrecada essas embalagens e transforma essas embalagens em cadeiras de rodas. Como a Câmara é um lugar público, centralizado, está aberto o dia todo, nós tivemos essa ideia de nos transformar num posto de arrecadação, um posto de coleta dessas embalagens de remédio para ajudar a Pastoral da Saúde a aumentar o volume. Isso é muito bom para as pessoas que vão ser beneficiadas com as cadeiras de rodas e para o meio ambiente. Vocês podem imaginar que qualquer volume desse, indo para o aterro sanitário, vai comprometer a vida do aterro sanitário. E aí a gente também não quer isso. Então, é uma campanha, a Câmara está à disposição, é uma campanha que é fácil para todo mundo. Nós não temos que fazer esforço algum. Aqui na Câmara, somos 150 funcionários, praticamente. Então, é fácil arrecadar isso, é fácil guardar para trazer aqui. Não é uma coisa suja, é uma embalagem de remédio, uma embalagem de comprimido. Então, nós estamos à disposição e felizes com essa campanha. Agora, um ponto que é interessante a gente chamar a atenção, é que você precisa trazer a cartela completamente vazia. Não pode ter um comprimido ali dentro, não é isso? Isso, Deus me livre, porque tem toda uma dinâmica e todo um processo para cuidar de remédio que não vale mais, remédio que perdeu a validade. Mas não é aqui, isso é coisa da saúde. Aqui nós estamos fazendo uma campanha para arrecadar embalagens vazias de comprimidos, é isso. Muito bem, então, no horário do funcionamento da Câmara, o senhor, a senhora que está me acompanhando aí em casa e tiver, por exemplo, uma cartela como essa daqui, totalmente vazia, é só você vai encontrar essa urna aqui na frente, antes de entrar no plenário, fácil de achar, é só você colocar aí a embalagem, pode ser de outras cores, não importa. O que importa é a embalagem vazia ser colocada aqui na urna. Deixa eu chamar o Humberto, Tiesa, o Humberto apareceu aqui bem na hora da nossa reportagem, não é, Humberto? Com bastante, olha quanto, está tudo cheio aqui, Humberto? Cheio. De onde vieram esses aqui? Isso daqui nós fazemos uma reciclagem lá no bairro Paraíso, para a igreja, né, e manda para outras instituições. Mas minha esposa viu a propaganda da Tiesa, aí ela falou, leva lá na Câmara. Muito bem. Então vamos colocar aí, tomara que a sua atitude estimule mais pessoas, tem bastante, hein, gente? Enquanto a gente está acompanhando o Humberto colocar aí as embalagens, Tiesa, parabéns por abrir a Câmara dos Vereadores para essa campanha, é só trazer para cá, porque essas embalagens se transformam em cadeiras de rodas, viu, Hernandes? Fica a dica aí para o pessoal, é fácil ajudar, é só trazer aqui para a Câmara, ok? Fica a dica aí.